Olá, minhas amiguinhas e meus amiguinhas, que saudades, eu ando numa felicidade, eu ando, olha, vocês não fazem bem, eu estou no sétimo céu, porque eu estou fazendo um curso de constelação familiar, pra saber quem foi minha família, se foi rativalha, se era vira-lata, o que que era, ai que coisa maravilhosa, gente, por isso que eu estou nessa felicidade toda, eu vou contar pra vocês, mais feliz eu estou ainda, porque eu ajudei, ajudei o meu mito, o imbruchável, o imorrível, a receber 17 milhões de reais em pix, pra ele poder pagar as continhas dele, coitado, eu vou contar pra vocês, eu saí de casa pra trabalhar, que eu trabalho, eu sou empreendedor, eu sou microempreendedor, eu vendo goma de mascar, chiclete de bola, em vagão de metrô e de trem, ai eu peguei o metrô, tava cheio, assim, e comecei a dizer, olha o chiclete de bola, olha o chiclete de bola, olha aí quem vai levar pra criançada, é 4 por 1, chiclete de bola, faz bem pro maxilar, pra quem vai chupar, você fica mastigando, é bom, eu estava vendendo meu peixe, ai tinha assim, um grupo de rapazes no vagão, num canto, assim, olhando assim, tudo, tudo está feita, tudo entregador, né, as coisas assim que a gente não liga, mas, ai eles olharam e falaram, olha lá aquele viadinho com pulover, Ralf e Laura, eu fiquei possesso, fiquei possesso, já não aguentava mais falar de chiclete de bola, falava, olha a bola, olha a bola, olha a bola, aí eu disse pra ele, vocês me respeitem, respeitem as pessoas, eu não suporto homofobia, eu não sou viadinho, eu não sou homossexual, jamais tive nenhuma relação, só porque eu uso um pulover, Ralf e Laura, que me foi dado pelo saudoso Joãozinho Dória, ai que saudade daquela calcinha apertada, daqui comigo que eu vi sexy, mas isso é outra história, na verdade, eu tenho uma bronca neles, vocês me respeitem, ai tinha um senhor assim do lado, muito assim, provecto, eu gosto do termo provecto que eu estou aprendendo na constelação familiar, muito discreto, ele chegou e falou assim, Moreno, me chamou de Moreno, falei, não, meu nome não é Moreno, meu nome é Ideglã, disse, mas você é Moreno, sim, se o senhor quiser, vai comprar um chiclete de bola, falou, não, não, eu estive vendo você, tomando essa atitude, admiro muito que você é um patriota, você defende bem os valores da família, falei, ah, defendo sim, eu tenho família, todo mundo passa fome, todo mundo tem dificuldade, mas nós somos uma família fechada, se eu souber que meu filho é gay, por exemplo, eu não vou fazer nada contra ele, só vou tirar ele de casa, deixar ele sem comer, ele vai aprender a tomar vergonha, mas eu não tenho nada, quando não sou homofóbico, eu tenho horror de homofobia, jamais tive nenhuma relação, acho que não fosse natural, jamais tive relação com um homem, jamais deitei, como diz no Levítico, homem com homem como se for a mulher, jamais imaginar eu, nesta idade, me vestir de baiana para deitar com um homem, que horror, que opróbrio, que vergonha, que perversão, mas ele aí foi muito gentil, falou, não, o senhor tem toda razão, eu vou lhe me apresentar, eu sou amigo do coronel Mauro Cid, falei, oh, que lindo, por isso que o senhor tem esse pega rapaz também, tinha um pega rapaz lindo aqui assim, falei, é, esse é o nosso símbolo, é o nosso código secreto, falei, ah, meu Deus do céu, aí ele falou assim, vem cá, você não gostaria de colaborar com o Pix do Bolsonaro, falou, o Pix, eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para comprar um quilo de pão para levar para casa, não, não precisa, é pelo Pix automático, é pela maquininha, você aperta a maquininha, você vai apertando a maquininha, e cada vez que você aperta, vai saindo dinheiro, porque é da organização mundial, da direita da Espanha, eu não entendi esse direito, a Espanha e Portugal estão dando esse dinheiro, eu falei, basta você apertar o P, eu falei, é mesmo, aí quando nós saltamos assim no metrô, ele saltou junto comigo, ele falou, vamos ali no cantinho, no canto escuro, onde passa os trens, que ninguém vai, porque é uma máquina de Pix muito valiosa que eu tenho, não pode ser assim exposta, que alguém pode roubar, aí eu fui com ele caminhando, que bom, eu vou dar Pix para o Bolsonaro, eu vou dar Pix para o Bolsonaro, ai que felicidade, e eu dei, aí ele falou assim, olha aqui a máquina de Pix, quando ele mostrou a máquina de Pix, eu falei, mas isso não parece uma máquina de Pix, isso parece uma coisa humana, que horror, meu senhor, é cilíndrica, ele falou, não, é porque é inteligência artificial, é praticamente sobre-humana, é uma máquina acoplada ao corpo, inteligência artificial, eu falei, como funciona? O senhor pega nela e vai apertando, cada vez que o senhor apertar, soma um Pix para o Bolsonaro, eu falei, é mesmo? Ele falou, é, meu Deus, o que é o progresso da humanidade, ainda falei para ele, meu Deus, se minha mulher descobre isso, ela vai querer dar Pix também, não, não, mas isso é só com o senhor, que eu achei o senhor assim muito simpático, muito proativo, eu gostei do termo proativo, que eu estava aprendendo isso na constelação familiar, aí ele falou, aperta aqui, aperta, eu com muito cuidado, não sabia se aquilo dava choque, uma máquina grande até assim, engraçado, macia, eu pensava que era de aço puro, era dura, mas era macia, como eu vi uma vez uma pessoa dizer assim, era dura como ferro e macia como pluma, gostei dessa maquineta de Pix do Bolsonaro, aí ele, vai, 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 aperta, aperta, aí eu com muito cuidado, com muito medo, apertei, ele falou, isso, já foi, já foi 10 reais pro Pix, aperta mais, aperta, 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 continua apertando, continua, e eu fiquei apertando a máquina, falei, tá dando dinheiro pra lá, pro Pix, tá, aí, nossa, tá seguindo dinheiro, a beça pro Bolsonaro, aperta o Pix, aperta, 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 quando estava no auge da apertação, a máquina do defeito vazou, a máquina vazou, ele falou, chega, chega, já foi Pix bastante, eu fiquei numa alegria, gente, nossa senhora, eu fiquei tão alegre que eu desmaiei, eu não sei o que se passou comigo, eu fui encontrado pela segurança do metrô desmaiado, e com aquele vazamento todo em cima de mim, e o pessoal olhava, que horror, eu disse, horror nada, eu colaborei com o Pix do Bolsonaro, ah, que eu adorei essa, nunca mais ele me apareceu, esse senhor, esse amigo do Mauro Cid, mas quando eu vejo alguém com pega-rapaz na cabeça, deve ter maquininha de Pix pro Bolsonaro, com certeza, é um camarada, braço forte, mão amiga, mão amiga, aperta, 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 aí eu chego pra pessoa, aperta, aperta, quer que eu aperte, quer que eu aperte, olha, eu fiquei viciado em apertar, o que eu acho chato, é quando eu encontro uma maquineta dessa pra apertar, depois de um certo tempo, ela sempre vaza, dá defeito, vaza, ela dissolve, fica murcha, não sei o que acontece, a pessoa começa a passar mal, eu acho que é defeito de fábrica ainda, porque não tá aperfeiçoado, mas vou dizer uma coisa pra vocês, não tem coisa melhor do que dar Pix pro Bolsonaro, por isso que ele recebeu 17 milhões de Pix, ai como eu tô feliz, gente, era isso que eu queria dizer pra vocês, Brasil acima de todos, nós todo mundo em cima, embaixo de tudo, e Deus em cima de todo mundo é, e Bolsonaro em cima de Deus, e Michele, e da porra toda, que coisa boa, desculpe a palavra, mas um grande abraço pra vocês, você viu, eu vou sair por aí que eu já tenho que vender chiclete e bola, olha o chiclete e bola, olha a goma de mascara, é 4 por 1, quem vai querer, quem tem Pix pro apertar, haha, um beijo. Tchau, tchau.